Bem-vindo ao canal Padawan Play Quem fala que precisa da Padawan é o seguinte, galera Tá faltando só achar da missão semanal Não, da missão de 14 dias Só tá faltando achar agora Apenas um, eu vou saltar aqui também Pera aí, eu preciso de um avião, já tem avião Aqui tem avião, tá faltando achar apenas agora Um ninho de avestruz De avestruz, de codorna, sei lá, é um ninho Tá faltando só um, galera, só um Eu achei, na última partida, não gravei Mas eu achei dois ninhos Cara, foi tenso, cara, tava só de sniper Tuf, 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 na galera Foi tenso, tô melhorando, tô aprimorando minhas habilidades Continua ruim, né? Mas tá tentando melhorar aqui Vamos aqui que eu vou tentar pegar um avião E meu objetivo, na verdade, é Não é só jogar, treinar, mas eu quero acabar com as missões semanais Porque eu preciso pegar o V-Bucks Pra próxima temporada, entendeu? Pra gente não ter que gastar din-din Então, vamos lá Não tem mais nada aqui Pô, tá pobre isso aqui Vamos sair fora Então, eu já fui em quase todos os lugares que tem água Vamos ver aqui onde eu vou agora Aqui por perto Ah, então, eu não fui num lá, quer ver? Eu posso seguir o rio, mas se eu seguir o rio Eu já segui o rio uma vez, já achei Um no rio Eu tenho que vir aqui, ó Cadê? Aqui Eu não vim aqui ainda Eu achei aqui Mas eu não vim aqui Vamos ver ali se aqui tem Espero que tenha Um ovinho de Codorm Toda hora eu troco o nome Ovo de pato Porque tá faltando só um agora Já achei cinco Falta apenas um Cadê o negócio? Ah, eu que nem Tá sério Ué, mas aqui não tem água Ou tem, peraí Ah, acho que tem Vamos descer, vamos descer Acho que não tem água não É só um buraco Ou tinha, porque tá tudo congelado Deixa eu ver, peraí Não É só um buraco aqui Peraí, deixa eu olhar direitinho Porque vai que tem Não, não, não tem, não tem Vamos sair fora Calma aí, vamos procurar aqui outra fonte de água Aqui eu já achei Galera, eu vou vir pra cá pro finalzinho Sabe por quê? Porque aqui é o único lugar que tá faltando Que eu não fui ainda E que pode ser Que tem alguma coisa Entendeu? Eu tava no outro lado desse rio E eu achei Dois ninhos Irado, né? Dois ninhos de Mariposa Vamos lá, vamos pegar aqui do finalzinho A gente vai sobrevoando o rio Cara, eu acho que eu já masculei todos os lugares com água Mas vamos tentar achar aqui de novo Mas agora vamos pro esse finalzinho aqui Esse finalzinho aqui, de repente a gente consegue achar melhor Cadê? Vamos ali Aqui mesmo, vamos lá Vai fechar ali? Então, a gente vai sobrevoando devagarzinho Pra tentar Ver Se consegue ver Tentar enxergar Porque é muito pequenininho Vamos pra fora Vamos dar aquela voada por aqui Vamos ver se o ninho mete bala na gente Ó Vamos reduzir aqui Vamos olhando aqui Parece que por enquanto não Tudo ok Tudo ok Tudo ok É porque ele é meio cinzinho, né? Ele é um pouco de marrom Assim Ele vai estar perto da água Vamos ver se a gente acha Ali, achei Uhul Ali Aqui, achei Eu sabia que ia achar Ó, perto da água Não tinha muito perto da água não Aí Achei ali Uhul Vou fechar, hein Hihi Mais um ninhozinho Ó Achei, ó Ninho de avestruz aqui, ó Ninho de ganso Vasculhinho de ganso Aí, fechei todos Uhul Show de bola Agora vou encontrar a minha equipe Minha equipe tá morta Não tem ninguém aqui Mas vamos lá Pô, galera Tô indo bem Tô conseguindo acabar com os desafios semanais Bem 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 mais ou menos Deixa eu achar o meu carinha aqui Vou pegar ele aqui Se ele quiser Não sei se ele quer Aí, meu filho Aterrissando Olha só que aterrissagem sinistra Vamos lá Uou Vou pegar uma velocidade aqui Vamos ver se esse carinha aqui é bom Deixa eu ver o que mais que eu tenho pra fazer Pera aí Desafios Jogar bola de neve Eu não sei como é que eu jogo bola de neve Jogo partidas com um amigo Vasculho no ninho de ganso E os desafios da semana Aí, conclui todos Uhul Conclui todos os desafios da semana Muito bom, cara Muito bom Zerei os desafios da semana Agora faltam só os desafios dos 14 dias Desafio diário Acho que eu conclui Não sei Tem que dar uma olhada Mas conclui também Era ficar entre os melhores Seis melhores Do esquadrão Deixa eu conclui também Vamos causar ali Vamos causar Mas vamos sair fora A gente causa Mas sair fora Wow Tomei um balaço aqui Tá louco Deixa eu proteger aqui Tomei um balaço Vamos sair fora Olha Quase morrendo Deixa eu tentar aterrizar aqui Cacete Eu até preciso ir pra um lugar seguro Que eu preciso pegar coisas Aqui Vamos pra cá Vamos pra cá Aqui em geral tem coisas Se não tiver gente Caraca 5% de vida só Deixa eu ver se alguém já passou aqui Já fizeram a limpa Acho que não Acho que não fizeram a limpa Ah é aqui mesmo Irmão Vamos pousar aqui mesmo Ih já fizeram a limpa ali Não fizeram não Vamos pousar aqui mesmo Ih tem uma carinha aqui Ah Tem uma carinha Tinha uma carinha ali dentro Cara Me dei mal Mas tudo bem Completei a minha missão Era o que eu queria Era o que eu queria Putz Salva aí cara Salva a gente aí Eu completei a minha missão Eu fiquei muito feliz Que eu completei a minha missão Seu meu carinha Eu morrer Ele ficou loucaço Pô Me deixou aqui Tudo bem É justo Foi embora Vou morrer Bom Mas você já vira Onde fica O último ninho do ganso Que eu achei Ih não O carinha voltou pra cá Agora é louco Não ele foi pra lá Deixa ele ir pra lá E eu vou tentar ir pro outro lado Aqui Babou Eu vou morrer Ele vai me abandonar aqui Com certeza Ó Agora eles estão se matando ali São dois grupos diferentes E o Danilo Foi embora Tá certo Bom Se você gostou desse vídeo Eu vou morrendo Deixa seu like Mas gostei pra vocês Onde fica o último ninho do ganso Que eu achei Um abraço Para o próximo vídeo Valeu Fui Fui